Olá, meu nome é Mônica Rangel e eu aceitei o desafio do pessoal da Basf, que é criar uma receita com aproveitamento total do alimento. Minha estrela será o maracujá. Eu vou fazer um doce com a casca dele. Não sei se vocês sabem, mas o maracujá ajuda a emagrecer, ajuda a controlar o colesterol e também o diabetes. Vamos à receita? Para o nosso doce, você vai precisar de 5 maracujás, 500 gramas de açúcar cristal, meio litro de água, 5 cardamomos e 2 anises destrelados. O primeiro passo dessa receita é a gente descascar o maracujá. Se você tiver um descascador, fica até mais fácil, mas você pode também descascar ou você pode só raspar. A gente tira a casca para tirar o amargo, então a gente vai usar só a polpa, a parte de dentro. É a única coisa que a gente vai desperdiçar do maracujá é essa casquinha. O resto, tudo nós vamos usar. Depois que você descascou, você corta ao meio e tira a polpa. Nós temos que tirar essa película aqui, que isso também amarga, e vai ficar somente a casca. Nós vamos cortar em 4 ou em 6. Agora que já descascamos o maracujá, já cortamos ele em pétalas e separamos a polpa, conseguem ver? Está na hora da gente ir para o fogão. Vamos embora? Bem, agora nós temos que primeiro colocar a calda para fazer. Colocar a água e o açúcar para fazer a calda. Eu vou colocar também o anis estrelado. E o cardamomo, eu gosto de tirar ele da baguinha. Eu gosto de colocar só as sementinhas, porque o gosto fica mais acentuado. A calda você não precisa mexer, você pode deixar baixinho, porque depois no final a gente vai colocar o suco. Então eu já vou colocar agora, não vou nem precisar esperar esquentar. Eu já coloco as cascas. E nós vamos trocar essa água 3 vezes. Vai ter que ferver 3 vezes para tirar o amargo e ela ficar gostosa e não com aquele gosto muito travado. A gente vai bater a polpa do maracujá. Também não precisa bater muito, porque senão tritura muito a semente e pode também dar um certo amarguinho no doce. Quando a calda estiver assim, com essas bolhas todas, você já pode entrar com a casca. E você vai entrar também com o suco. Vamos coar aqui dentro já. E está pronto o nosso doce. Para aumentar a durabilidade do doce, o ideal é você tirar sempre essas espuminhas de impureza que se formam em cima, quando você faz um docinho em calda. Doce pronto, é hora da gente empratar. Você vai pegar duas pétalas e nós vamos pegar um sorvete da sua preferência. Eu prefiro um neutro, ou seja, de creme. Vou pegar um pouquinho. Você pode ter aquele boleador. Se você não estiver em casa, você faz só um trabalhinho assim com as colheres, só para dar uma alisada e coloca ele aqui. Precisa de uma cor, senão fica uma coisa muito clarinha. Então nós vamos colocar uma coisa que combina muito, é o hortelã. E vou pegar também um anis estrelado, que eu acho lindo. Esse é o nosso prato. Agora eu devolvo o desafio para vocês. Tem uma ideia interessante de aproveitamento de alimento? Entre no Creator Space da BASC e dê sua sugestão. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho